das possíveis causas, e é claro, né, a gente tem um tempo muito curto aqui, então eu coloquei para passar bem rapidinho, eu não vou entrar em detalhe em cada um, mas eu quero passar bem rapidinho alguns fatores que a gente vai, inclusive se Deus quiser, vamos ter muito tempo no curso para discutir, mas eu trouxe aí rapidinho só para a gente tentar pensar nesse processo para ir pensar na suplementação, tá? Então vamos lá. Eu acho que uma coisa que é muito séria é o quanto a gente está vendo aumentar cada vez mais esse processo de resistência insulina de uma maneira geral, que aí você fala, a obesidade é o sintoma que a gente vê, é aquele sintoma que efetivamente está explícito, né? Mas a resistência insulina que pode levar à obesidade também é um fator que pode levar a uma dislipidemia, a uma alteração de colesterol, de triglicérides, a gordura no fígado, aumento de ácido úrico, aumento de pressão arterial, então a quantidade de criança abaixo de 10 anos que a gente já está começando a pegar com todos esses processos é uma coisa absurda. Então, assim, já é, vamos falar assim, nós já temos um problema, mas isso está aumentando. E é claro que você pensa nesse processo, que é um processo visível, então você fica imaginando o quanto são aqueles que as pessoas nem ligam com a alimentação. Então, quando você olha a obesidade, o pessoal pensa, é sempre, acho que o primeiro pensamento é assim, come mais do que gasta. E a gente já sabe que essa continha não funciona mais, né? Que não é esse processo que comeu mais do que gastou, por isso que engordou. Realmente, se a gente não tiver esse entendimento, cai nas dietas. Aí cai na dieta da lua, da sopa do abacaxi, do pezinho, do pontinho, do polenguim, daí pra frente. Aí tira todo o carboidrato de uma criança, faz uma dieta cetogênica com uma criança que está num processo de formação, certo? Então, se eu não entender qual é o processo, vai pra caminho errado, tá? Então, eu falo que se a gente pensar em todo um processo que envolve um crescimento e desenvolvimento adequado, né? E esse crescimento e desenvolvimento adequado, ele é uma consequência do equilíbrio do organismo. E pra mim, ter um organismo equilibrado, eu preciso garantir uma nutrição celular adequada. Então, a obtenção e manutenção de um ótimo estado nutricional vai depender de um hábito adequado e de uma suplementação. Ou seja, quando for necessário da suplementação, eu tenho que pensar na suplementação nos mesmos princípios, no princípio do equilíbrio, no princípio da sinergia. E eu também preciso pensar que esse suplemento precisa ser absorvido. Não adianta só eu dar o suplemento, ele tem que ser absorvido e ele tem que ser utilizado de maneira adequada. Então, eu preciso de uma ingestão, digestão, absorção, transporte, utilização e excreção adequada. Então, a gente tem que pensar em ponto por ponto, quando eu estou fazendo uma avaliação nutricional, né? com uma criança, para entender de onde está vindo toda essa encrenca. E durante o processo de crescimento e desenvolvimento na infância e adolescência, a gente está pensando assim, formação de ossos, músculos, dentes, sangue, sistema nervoso. Ou seja, há uma necessidade aumentada de nutriente essencial em proporção ao seu peso do que os adultos. E existe um maior risco de desnutrição quando situações como pouco apetite, consumo limitado de alimentos e ou diluição. Ou seja... O que acontece é que, se a gente pensa que a criança tem uma necessidade aumentada em relação ao adulto, tanto dos nutrientes como de energia, então, também, eles ficam mais suscetíveis. Quanto mais alta a exigência, mais alta também a suscetibilidade. Então, você pega a criança, ela está com pouco apetite, com consumo limitado de alimentos e o pior, com uma diluição da alimentação, com alimentos pobres e nutrientes. Sabe aquela história que a gente fala? Está se alimentando cada vez mais, mas está se nutrindo cada vez menos. Então, com excesso de aditivos químicos, fatores antinutricionais, gordura trans. Então, quando isso é consumido com frequência, o que acontece? E a gente sabe que a necessidade energética é alta e precede todas as demais, é aquele processo. Não vai caber naquele estômago, principalmente se a gente pensar na criança, não vai caber. Se ela comer um pacote de bolacha rechada, com toda certeza ela não vai almoçar. E aí você fala assim, não, é só duas. Aí você acredita que vai ser só duas. Então, além de ser uma monte de porcaria, de glúten, de leite, de açúcar, de aditivo químico, além disso, está deixando de consumir os nutrientes. E quando ocorre uma deficiência nutricional, é muito difícil que você seja assim, a criança tem falta de ferro ou a criança tem falta de magnésio. Isso não é o comum. O comum é que essas deficiências sejam múltiplas. Porque os fatores que desencadeiam elas, elas vão envolver o consumo, elas vão envolver a alteração da biodisponibilidade, elas vão envolver o aumento da necessidade e os fatores que podem estar levando ao aumento da excreção. Então, todos esses fatores, eles não interferem em um nutriente, eles interferem em todos. Então, a hora que você tem... E aí, isso é uma das coisas que a gente sabe. Existe uma maior facilidade na detecção de determinadas carências. Aí, os nutrientes mais prováveis de você conseguir detectar as deficiências, pode ser o ferro, o cálcio, o zinco, o magnésio, uma vitamina A, uma vitamina C. Porém, nós sabemos que a ativação e utilização de qualquer nutriente é totalmente dependente dos outros. E, como seus corpos são pequenos e o seu sistema nervoso ainda está no início de etapa do desenvolvimento, as crianças são particularmente vulneráveis aos efeitos dos desequilíbrios nutricionais. Certo? E, quando a gente pensa nesse processo como um todo, consequência dos desequilíbrios alimentares, né? Então, uma alimentação que é desequilibrada, ela, por si só, já pode comprometer a eficiência da digestão. Por quê? Ou come muito de uma vez só, fica longos períodos sem comer, ou se entope de líquido com a refeição, ou já tem algum comprometimento gastrointestinal. Ou seja, eu tenho um desequilíbrio da dieta que pode ser associado a um comprometimento da eficiência da digestão e, por consequência, da absorção. Esses fatores, é comum eles levarem a processos como desbiose, alteração da permeabilidade, inflamação local e má absorção, principalmente, de vitaminas e minerais. Com isso, passa o que não deve para dentro do organismo, mas não passa o que protege. E, claro, quando tem uma desbiose, é comum o aumento de LPS, né? De lipopolisacárides. E, se alterou a permeabilidade, é mais fácil com que eles sejam, que passem para dentro do organismo. Com isso, passa o que não deve, mas inibe a absorção de vitamina e mineral. Então, eu começo a estressar o sistema imunológico e favorecer distúrbios de destoxificação. Quando isso tudo começa a ser associado, estresse imunológico, distúrbios de destoxificação, carência de vitaminas e minerais. Isso começa a levar, levar ou pode levar, dependendo da predisposição genética, inflamação sistêmica, estresse oxidativo, desequilíbrio do sistema imunológico, alterações metabólicas e disfunção mitocondrial. E todos esses fatores são fatores que comumente estão presentes num processo que envolve a obesidade infantil. Então, todos esses processos são comuns de estarem presentes. E quando a gente pensa na resistência à insulina, a resistência à insulina, fatores que são comuns da gente ver, carências nutricionais, principalmente micronutrientes e ômega 3, processo inflamatório crônico, desequilíbrios alimentares, predisposição genética, desequilíbrios funcionais endócrino e imunológico e desbiose intestinal. Então, na avaliação clínica, para pesquisar essas causas, né, que podem levar à resistência à insulina, que por consequência pode levar para a obesidade, porque vocês sabem, e até eu pus um slide para a gente ver um pouquinho isso, uma pessoa pode ter a resistência à insulina e nem por isso engordar. Eu brinco, eu falo que tem aquelas pessoas que são extremamente magras e que têm uma bela de uma resistência à insulina e muitas vezes ainda são chamadas de magra de ruidade. Só que ela tem resistência à insulina. Só que apesar dela ter resistência à insulina, o processo ou a consequência dessa resistência à insulina pode ser uma deslipidemia, pode ser uma alteração, uma síndrome do ovário policístico, pode ser uma hipertensão, mas nem por isso engordar. E algumas podem aumentar uma gordura abdominal, por exemplo, mas não aumentar o piso, né? Então, na verdade, quando eu quero entender esse processo, o que eu vou pesquisar? Primeiro, processos alérgicos, mas os processos alérgicos que têm muito mais a ver com a inflamação crônica. E quem tem mais a ver com a inflamação crônica são as hipersensibilidades tardias, mediadas por IgG e não IgF. Endotoxemia, desbiose com aumento de LPS, né? Porque nós sabemos que tanto proteínas mal digeridas podem levar a processo inflamatório no organismo, como a endotoxemia, ou seja, aumento de LPS, também no organismo pode levar a aumento de substância pró-inflamatória. Síndrome de má absorção, que leva à deficiência nutricional, qualidade da alimentação, que causa desequilíbrio orgânico, e erros do comportamento alimentar, que causa uma utilização inadequada dos nutrientes. As hipersensibilidades tardias, a gente sabe que quando a gente tem macromoléculas proteicas, que elas chegam no intestino, o organismo vai tentar eliminar. Mas se ela chega numa quantidade que ele não dá conta de resolver, então o organismo vai tentar combater. Quando ele combate no local, pode gerar um processo inflamatório, que altera a permeabilidade, e a próxima que você consumir já pode ser absorvida e cair na lâmina própria. Quando isso acontece, o organismo começa a produzir substâncias para combater, incluindo anticorpos. Anticorpos. E esses anticorpos IgM e IgG, que vão fazer imunocomplexos, vão gerar processos inflamatórios. E quem faz isso também, embora eu até já deixei escrito, depois eu disponibilizo esse material para vocês, é LPS. LPS ativa NF-k beta, que leva a aumento de substâncias pró-inflamatórias. Então, esse processo leva a um processo inflamatório crônico, uma inflamação sistêmica, e aí, olha só, eu coloquei aqui, para a gente pensar nesse processozinho aqui. É claro que é uma representação bem estática, só para entender um pouquinho como é que é esse processo. Se eu tenho uma alteração dessa parede intestinal, uma alteração da permeabilidade, e claro, para ter uma alteração de permeabilidade, existe um achatamento das microvilosidades, levando à alteração das células da bode em escova. Isso começa a dificultar a absorção de vitaminas e minerais, mas ao mesmo tempo facilita a passagem de uma macromolécula proteica para dentro do organismo. Quando entra um antígeno, o organismo vai fazer o quê? Ele vai ter que combater. Para ele poder combater, ele vai gerar uma série de reações que vão aumentar o processo inflamatório. Só que as nossas células e todas as nossas células têm vários receptores, inúmeros receptores para a insulina, e toda vez que a insulina se liga num receptor, ela vai disparar uma série de informações que vai ativar o glúteo 4 e fazer com que a glicose entre dentro da célula. Mas, se a gente começa a aumentar substâncias pró-inflamatórias nesse processo, essas substâncias pró-inflamatórias têm afinidade por receptores da insulina. E quando elas se ligam na insulina, a insulina não consegue se ligar adequadamente, diminui a entrada da glicose na célula. Claro que como a gente tem inúmeros receptores, depende de quantos receptores forem alterados para a gente ver os sintomas. Então, sintomas possíveis. Acaba de comer e precisa de um doce. Ou acaba de comer e dá um sono infernal. Ou passa um tempo que comeu e a sensação é de que parece que não comeu. Ou começa a ter faltas de energia que nada justifica. Mas essa glicose que não entrou adequadamente, ela ativa uma enzima chamada LPL, que é a lipase lipoproteica. Que leva à glicotoxicidade. E quando existe essa glicotoxicidade, ela leva ao aumento de gordura na região abdominal. Gordura na região abdominal é uma somatória da gordura visceral com a subcutânea. E a gordura abdominal, em especial a visceral, ela é alta, a altíssima produtora de substâncias pró-inflamatórias. Que vão promover resistência à insulina. Que vão promover aumento da gordura abdominal. Que vai promover substância pró-inflamatória. Então a pessoa começa a entrar num círculo vicioso. O que o organismo entende dessa bagunça? Que está faltando insulina. Aí ele vai lá e aumenta a produção de insulina. Quando ele aumenta a produção de insulina, eu começo a ter mais insulina do que o normal. Porque já tinha insulina, ela só não funcionava. Quando começa a ter mais insulina do que o normal, essa insulina pode modificar a expressão genética de vários hormônios e várias enzimas. Então ela pode ir no rim e aumentar a reabsorção do sódio e dar inchaço da hipertensão. Pode diminuir o cálcio e pode aumentar a reabsorção do urato e aumentar a ácido úrico. Pode também ativar a HMG-corredutase e aumentar o colesterol. Ou aumentar o triglicérides. Ou pode fazer desregulação hormonal. E quando faz desregulação hormonal, pode dar pele oleosa no rosto, cabelo oleoso, acne, espinho, oleosidade em peito, costas. Pode dar alterações hormonais e que podem já se manifestar na criança. Então muitas vezes você tem meninas muito antes da idade da menarca que já está alterando a maturidade, que já está começando a ter odor, sudorese, que já pode começar a estar alterando a formação de pelo. Enfim, isso para menino também, isso para menino também. Então esse processo todo tem a ver com toda essa encrenca? Com certeza. Eu fui olhar a pergunta da Verônica aqui. E se tem obesidade e a insulina é baixa? Olha, o que acontece, Verônica, é que às vezes o pessoal faz a insulina de jejum. E muitas vezes a insulina de jejum é baixa. Mas quando ela é, a partir do momento que ela é pós-prandial, ou seja, depois que a pessoa come, ela pode dar um pico de insulina e como ela não consegue se adequar, ela não consegue ter essa ação no receptor, então mesmo ela não estando... Porque o pessoal fala assim, ah, o normal é de 2 a 25, mas o ideal é abaixo de 7. Então muitas vezes ela pode estar, vamos falar assim, baixa, porque ela está dentro daquele normal mais baixo, mas isso nós estamos pensando na de jejum. E por isso que, na verdade, se você quer saber como é... Então, é isso que eu estava falando, Eliane, você falou, se a insulina de jejum é menos de 2, certo? Ela é menos de 2, mas é de jejum. Muitas vezes, se você for avaliar a pós-prandial, você vai se surpreender. Porque quando você avalia de jejum, você não está avaliando o processo como ele acontece de verdade. E você pode ter uma produção da insulina independente da quantidade que ela for, mas você não conseguir ter uma ação dessa insulina, independente da quantidade. E aí que esse processo, com o tempo, pode ir levando para esse aumento da insulina, principalmente pós-prandial. Então, muitas vezes, a coisa não é naquele momento que está acontecendo, mas ela pode, a partir daí, gerar um processo inflamatório que vai levar para esse desequilíbrio. E é comum a gente ver, por exemplo, ovário policístico, mioma, desregulação hormonal, desequilíbrio de menstruação, aumento de sintoma de TPM, de menopausa, infertilidade. Ah, mas isso pode se manifestar já na criança? Pode. Muitas vezes, você vê crianças que não estão naquela idade de explosão hormonal, aí já estão com pele oleosa no rosto, cabelo oleoso, oleosidade em peito, costas, tá? Independente de... Porque o pessoal fala, isso é hormonal, é a explosão hormonal do crescimento. Mas muitas vezes, você já vê isso acontecendo bem antes na criança, tá? E a resistência à insulina, a gente sabe que, mais do que nunca, o que é a resistência à insulina? Inflamação, tá? Então, independente do agente iniciante, a relação entre resistência à insulina e processo inflamatório é bidirecional. Ou seja, qualquer processo inflamatório crônico pode induzir a resistência à insulina, depende da predisposição genética, e a resistência à insulina, por sua vez, acentua o processo inflamatório, tá? E sabe-se que os defeitos da ação da insulina, porque tem isso, eu posso estar com a insulina normal ou baixa, mas eu ter alterações nesses tecidos-alvos. E isso leva ao aumento do processo inflamatório crônico de baixa intensidade. E substâncias pró-inflamatórias, é o que eu falei, fazem a fosforização do IRS1, que é o receptor da insulina, e pode inativar. E é claro, isso leva ao aumento da resistência. Jejum prolongado, estresse aumentado, aumento de substâncias pró-inflamatórias, aumenta o cortisol. E, quando aumenta o cortisol, o cortisol aumenta a resistência à insulina. Alergia tardia, ou pode trocar o nome, hipersensibilidade tardia, ela leva a uma ativação crônica do sistema imônio. E aí, leva a um maior processo inflamatório crônico. E isso, para quem tem predisposição genética, pode favorecer o aumento da resistência à insulina. Desequilíbrio entre cálcio e magnésio. Normalmente, quando tem o magnésio em deficiência, o cálcio é muito difícil ter deficiência, a gente vai ver isso em detalhe, mas é muito difícil ter deficiência. Mas, se tem deficiência de magnésio, você não consegue ter a ação adequada do cálcio. E o cálcio é fundamental para a ação da insulina. Mas, ele precisa, ele é direcionado pelo magnésio. Então, essa deficiência, existe uma teoria iônica da resistência insulínica, ligada a essa deficiência do magnésio. A resistência à insulina é diretamente proporcional aos níveis de cálcio iônico e indiretamente proporcional aos níveis de magnésio. E, é claro, as interferências alimentares, refeições de alto índice glicêmico, causando hiperglicemia, hiperinsulinemia, aumento de ácidos graxos livres pós-prandial, aumento de VLDL, desequilíbrios nutricionais causados por maus hábitos alimentares, alteração da biodisponibilidade de nutrientes, estresse aumentado, necessidade aumentada, queda da serotonina, né? A queda da serotonina, a serotonina é fundamental, porque a serotonina, ela dá saciedade, né? Então, quando tem queda da serotonina, inibe a saciedade. E se juntar com deficiência de cromo, de magnésio também, ainda favorece o consumo de carboidrato, principalmente o simples. É onde, muitas vezes, a pessoa fala, doutora, eu fico numa boa, mas quando chega do fim da tarde pra noite, eu preciso de um carboidrato, eu preciso de um doce. Normalmente, isso tem a ver com essa queda da serotonina, tá? Vários nutrientes, ômega 3 é fundamental pra ação da insulina, tá? O cromo, ele é determinante, porque o cromo, ele trabalha junto com a insulina na facilitação da introdução da glicose na célula. Então, a deficiência do cromo bloqueia a ação da insulina. Magnésio tem um papel central na secreção e na ação da insulina. E o magnésio, ele inibe interleucina 1, interleucina 6 e TNF-alfa, tá? E faz a regulação do cálcio intracelular. Vocês lembram que interleucina 1, interleucina 6 e TNF-alfa, eles são substâncias ou citocinas pró-inflamatórias. E o magnésio e o ômega 3 também, eles neutralizam, eles inibem essas citocinas pró-inflamatórias. Então, por isso, também, eles têm ação anti-inflamatória, tá? O vanádio, ele mimetiza a insulina, tá? O manganês é fundamental, ele é importante com o fator de enzimas chaves que atuam no controle do açúcar, no sangue e no metabolismo energético. E o manganês também tem ação anti-stamínica. O zinco. O zinco, ó, ele é necessário. Eu vou resumir o zinco aqui. Ele é necessário para a produção da insulina, para a liberação da insulina, para o receptor da insulina e para o pós-receptor da insulina. E o zinco também é necessário para formar enzimas digestivas e ácido clorídrico. Lembra que eu falei? Proteína mal digerida é uma das maiores causas de processo inflamatório? Desbiose, aumento de LPS. Só que eu preciso de ácido clorídrico e enzima digestiva para manter pH adequado do estômago e do intestino para conseguir ter uma microbiota saudável. Eu preciso de uma enzima digestiva adequada, tanto no estômago quanto no intestino, porque proteína mal digerida é alimento de fungos e mais bactérias. Então, a hora que a gente vê a importância do zinco, ele é extremamente importante no controle desses processos que envolvem a resistência à insulina. A biotina melhora a sensibilidade à insulina e aumenta a atividade da enzima glicoquinase. Primeiro passo para conseguir utilizar a glicose adequadamente no fígado. A nicotinamida melhora a secreção da insulina. Lembra? A nicotinamida, B3, vitamina B3. Melhora a secreção da insulina e aumenta a sua sensibilidade. A vitamina C, ela tem uma ação antioxidante importantíssima. Existe um maior estresse oxidativo por aumento do metabolismo da vitose na resistência à insulina. E a insulina é facilitadora do transporte da vitamina C para dentro das células. Então, a vitamina C inibe... Uma coisa fundamental, a vitamina C inibe glicosilação de proteínas. Ela ajuda a evitar aquele aumento da hemoglobina glicosilada. E ela tem ação antihistamínica e anti-inflamatória. As fibras, controle de glicemia, colesterol, triglicérides, disfunção prebiótica, né? E os probióticos e prebióticos. Fundamental para microbiota saudável. E aí, para controle de LPS, para controle de absorção do que entra e do que não entra, para controle de processo inflamatório, né? Deixa eu ver aqui um pouquinho a pergunta de vocês. A gente já continua aqui. Para aquele exame... Pede aquele exame de duas a três horas? Professora Gilberto. Esse cálcio com magnésio tem que estar sempre em equilíbrio? Sim. Fundamental, tá? Eu não sei, querida. Pede aquele exame de duas a três horas? A curva? É a curva glicêmica? Eu normalmente não costumo pedir muito, não, tá? Eu avalio mais por todos os processos de sinais e sintomas, tal. E eu acho mais interessante fazer glicemia e insulina em jejum que glicemia e insulina pós-prandial, tá? Eu acho que a glicemia e insulina em jejum e pós-prandial sofre menos, porque essas curvas glicêmicas, elas são terríveis, né? Se a pessoa tem hipoglicemia, ela desmaia, né? Passa mal. Então, com certeza, fazendo insulina e glicemia em jejum, insulina e glicemia pós-prandial associado com hemoglobina glicada e frutosamina. Você consegue ter uma visão mais ampla sem judiar tanto. E sempre, cálcio e magnésio tem que estar sempre em equilíbrio. Se a gente precisa de quatro de cálcio para um de magnésio para uma ação adequada no organismo, na alimentação, a gente precisa, em geral, de no mínimo dois de magnésio para um de cálcio. Principalmente se a gente pensar em suplementação. Por quê? Porque é comum o cálcio estar normal em algumas situações até mais alto, principalmente em resistência insulina. Quando você vê uma pessoa com cálcio sempre muito alto, principalmente, eu tenho um monte de paciente, que é claro que eu peço para tirar leite e derivados, que o consumo acaba sendo baixo. Você vai avaliar o cálcio, ele está batendo na trávida, ou ele está no máximo ou um pouco acima do máximo. Essas pessoas são as que mais têm chance de ter resistência insulina. Então, é muito comum o cálcio estar alto ou muito alto e, em compensação, um dos nutrientes mais em deficiência que nós temos é o magnésio. Então, normalmente, numa suplementação, é mais comum a gente trabalhar dois ou mais de magnésio para um de cálcio. E aí, eu consigo equilibrar isso dentro do organismo, tá? Pensando nessa fisiologia, a estratégia low carb é realmente melhor estratégia para fazer a muda do tratamento? Quando você fala low carb, é uma coisa. Vamos pensar assim. Hoje em dia, como a gente viu na alimentação, é extremamente comum alto o consumo de carboidrato. Principalmente carboidrato refinado. Muito, é muito comum. O pessoal troca. Como eu brinco, eu falo que come o clube social e deixa de comer a pera. Ou seja, é extremamente comum essa quantidade alta de carboidrato refinado. Então, vamos trocar a palavra low carb por adequar o carboidrato. Então, a adequação do carboidrato é fundamental. E para aquela pessoa, normalmente, vai se tornar uma alimentação low carb. Porque, em geral, eles comem muito carboidrato. Mas, na verdade, a gente tem que se preocupar em adequar o carboidrato quando eu estou falando de criança. E de adulto também, na minha opinião. Mas vamos pensar na criança. A criança está no pico da formação. Nesse pico da formação, ela precisa de utilizar a proteína no lugar certo. E o carboidrato, ele é um poupador de proteína. Quando você tira o carboidrato ou dá o carboidrato em uma quantidade muito abaixo da necessária, o organismo tem que usar a proteína para dar energia para manter o cérebro vivo. Então, ele desvia o uso da proteína. Em vez dela formar neurotransmissora, enzima, célula de defesa, cabelo, pele, osso, unha, esse aminoácido é desviado para manter energia para o cérebro. E o pior, se você tira carboidrato ou deixa muito pouco carboidrato, você tem que aumentar na proteína. Quando você faz isso, normalmente o processo já é inflamatório e já é de desbiose. A proteína, principalmente proteína de origem animal, sobrecarrega a digestão e proteína mal digerida é alimento de fungos e más bactérias. E se tem excesso de proteína, acidifica o pH sanguíneo. Acidificando o pH sanguíneo, sobrecarrega fígado e rim. E o pior, ainda faz usar os nutrientes tudo em lugar errado. Então, eu não sou a favor do low carb naquele sentido de você trazer... Porque uma vez, eu lembro que eu estava dando uma aula e um dos médicos falou para mim assim. Eu faço dieta low carb no meu paciente. Eu disse, sei doutor, de quanto? Quanto carboidrato? 50 gramas por dia. Então, meu amor, 50 gramas não é low carb, é zero carb quase. Entendeu? Então, na verdade, a gente nunca pode ter menos de 150 gramas por dia, em nenhuma situação. Porque a isso você sempre vai fazer a sua proteína ser usada como energia no lugar do carboidrato. Então, eu acho que com criança, principalmente, a gente tem que tomar muito cuidado para não usar as coisas em lugar errado. A respeito da insulina em jejum, isso... A curva para saber da insulina alta no pós-prandial. Então, quando você faz a insulina em jejum e pós-prandial, você já vai ter essa resposta. E aí, associada a uma hemoglobina glicada, uma fritosamina e a todos os outros fatores, a gente consegue ter uma ideia. Catarina, olha, quando você fala em relação à suplementação de ômega 6, em relação ao ômega 3, como é feita essa suplementação? Olha, normalmente, a gente não é comum suplementar o ômega 6. A não ser quando a gente vai suplementar um GLA, num caso de uma dermatite ou de... Como é que fala? De dor no seio, de TPM aumentada. Então, e que normalmente vai ser mais na forma do GLA. Então, não é comum. Normalmente, o mais comum é a gente suplementar o ômega 3, né? O EPA e o DHA. Por quê? Porque na nossa alimentação, se o ideal é que você tenha 4 de ômega 6 para 1 de ômega 3, hoje o mais comum, dependendo do local, dependendo do... Da onde ele é estudado, o normal tem sido de 20 a 40 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Então, é aí que a gente tem o desequilíbrio, é quando você desequilibra neste nível. Então, a suplementação normalmente, principalmente quando eu penso numa resistência à insulina em uma criança, vai ser mais ômega 3 do que ômega 6, tá? Então, em geral, sempre vai ser mais ômega 3 do que ômega 6, tá? Só um pouquinho para ver aqui para cima. Nós vamos aprender... É isso! Essa é a ideia. Não sei qual é o seu nome, tá? Você colocou. Nós vamos aprender a interpretar sinais e sintomas no curso, se Deus quiser, tá? Direitinho. O jejum intermitente, 16 a 18 horas. Essa pergunta é para adulto. Sim, essa pergunta pode ser... Claro, né? Eu acho que fazer isso com uma criança seria um absurdo. Na minha opinião, eu não trabalho nem com adulto, tá? Com esse tipo de jejum. Mas isso a gente vai discutir com mais calma depois, tá bom? O equilíbrio é tudo. Sim, Juliana. Doutora, qual o valor ideal para essa relação insulina de jejum e pós-prandial? Olha, insulina de jejum é abaixo de 7. A pós-prandial, a gente ainda tem muita confusão nesse processo, tá? Mas, pelo menos, que ela esteja próximo de 20, tá? Mas aí, eu vou dar uma olhada para ver se tem mais alguma coisa mais atualizada. Mas a gente não consegue ter muito padrão, né? Para ela. Olá, mãe. Então, vamos... Vai ficar salva. Tá, tá falhando. Graavilhosa. Como resolver essa bagunça? Muita proteína é para dar inflamação e pouca pode faltar para o cérebro. Não. De jeito nenhum, Verônica. Se tem uma das coisas que a gente tem, é extremamente comum a gente ter, é deficiência de proteína. É muito difícil ter deficiência de proteína. Tá? Até quando você come, vamos pensar assim, se você comer em torno de 100 gramas de proteína no almoço, 100 na janta, pensando em proteína de origem animal, e tiver uma alimentação equilibrada, você vai ter, pelo menos, em torno de 10 vezes a mais o mínimo de aminoácido que a gente precisa. Então, essa história de deficiência de proteína é dificílima acontecer. Tem que estar muito mal e tem que fazer muita bobagem na alimentação. Ou estar com alguma doença. Tá? É muito difícil ter. Agora, é comum ter excesso de carboidrato. É comum ter excesso de proteína. É comum ter excesso de gordura. Mas, mais comum ainda, é ter deficiência de vitamina, mineral, ômega 3, tá? Compostos bioativos. E, por tudo isso, e por todos esses desequilíbrios, deficiência de alterações na microbiota. E isso é o mais comum a gente ter. Tá? Tanto é que eu falo que, numa obesidade infantil, nem sempre existe um alto consumo de macronutriente. Às vezes, o que é mais comum nessa situação ainda é o baixo consumo. Dos alimentos que vão dar os micronutrientes, os compostos bioativos. Então, é aquela história de verdinho, não. Amarelo, não. Então, de tirar legume, verdura e fruta da alimentação e achar que tá tudo bem. Porque eu posso tomar um iogurte de morango e achar que comi um morango. Então, muitas vezes, isso que tá acontecendo, que a gente vê na maior parte das vezes, tá? É esse desequilíbrio que costuma acontecer. Ok. Podemos falar do Safe Carb, não é? Adorei, Garcia. Obrigado. Eu falei do Safe Carb no vídeo, né? Eu brinco, eu falo que, em vez do zero carb ou low carb, a gente precisa se preocupar com o Safe Carb, né? É o carboidrato seguro. Na quantidade certa, na qualidade certa, na hora certa, em equilíbrio com os outros, tá? Com certeza, tá? Não, aqui, Angela, não é 150 gramas de carboidrato por refeição, é por dia, tá? Então, o que se fala, o que você vê em todos os livros de bioquímica é que menos de 150 gramas de carboidrato por dia, com certeza, direciona a proteína pra energia e não pra estruturação, tá? Por isso que a gente tem que se preocupar com este equilíbrio, sempre, tá? Pra suplementar o ômega 3, qual a dose recomendada? A gente sabe que a dose recomendada de ômega 3 é pelo menos de 600 a 800 miligramas de EPA, 400 a 600 miligramas de DH. Mas a gente tem um sério problema pra suplementar o ômega 3 pra criança. Porque a maior parte das crianças não consome cápsula, não aceita cápsula, principalmente se você pegar as mais pequenininhas, é difícil aceitar cápsula. O ômega 3 é o óleo de peixe, né? As fontes mais adequadas é o óleo de peixe, então ele é terrível pra você tirar da cápsula e usar. Então, tudo bem, tentar o máximo que a gente puder. Existem alguns tipos de ômega, de óleo de peixe, que eles são ou flavorizados, ou que tiram o sabor, e que aí... Mas é muito difícil que ele consiga ficar bom. Mas até dá pra se usar, até consegue. Mas pra muitas crianças, eu utilizo, acabo utilizando o óleo de linhaça. Porque o óleo de linhaça, mais de 50% é ômega 3, quase 20% é ômega 9, e o ômega 9 é tão anti-inflamatório quanto o ômega 6, tá? E tão deficiente também na nossa alimentação. Ele age nas mesmas vias, ele é anti-inflamatório, ele é imunomodulador, ele é protetor do cérebro e coração. Então, o óleo de linhaça acaba tendo, na sua maior porcentagem, o ômega 3 e o ômega 9. Então, a porcentagem de ômega 6 é muito baixa. Então, ele é uma fonte legal, mas não é ativo como o óleo de peixe. Verdade. Mas o que nós estamos fazendo também? Lembra que eu falei? Não adianta você suplementar se primeiro não mudar a alimentação. E se a gente tá trabalhando na mudança da alimentação, numa alimentação equilibrada, aonde ou eu consigo fazer numa otimização dessa alimentação, que a criança consiga receber vitaminas e minerais, ou eu tenho mesmo que suplementar. Então, identificando isso, eu sei que equilibrando vitaminas e minerais, equilibrando isso, eu vou conseguir fazer com que aquela delta 6 e delta 5 de saturagem funcionem adequadamente e formem o EPA e o DHA. Então, de uma maneira geral, eu prefiro isso porque eu consigo fazer a criança tomar. Porque o gosto do óleo de linhaça, ele transita entre o jangelhinho e nós. Não sei quem já usou, mas ele é mais fácil um pouco de ser aceito, tá? E aqui, só pra gente finalizar o que eu tinha trazido pra vocês, tecido adiposo, principalmente visceral, pode ser considerado o maior órgão endócrino do organismo. É extremamente ativo do ponto de vista tanto metabólico como secretório, liberando pra circulação sistêmica grande número de peptídeos ativos, fatores de complemento e citocina. Isso eu tirei de um material da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? Desculpa, Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Por que é que a gente coloca isso? Que o grande problema, né? O grande problema que existe no processo da obesidade é que quando, a partir do momento que forma a gordura visceral, fica um ciclo vicioso. Aquele negócio começa a se retroalimentar. E a gente vai ter que quebrar isso, quebrar esse ciclo vicioso. Então, a gente fala assim, ah, precisa entrar com suplementação? Gente, muitas vezes, é o que a gente tem na mão pra quebrar esse ciclo vicioso. E tentar tirar daquele quadro, pra conseguir depois manter o processo via alimentação, tá? E, eu vou finalizar com isso. Deixa eu pegar aqui. Aqui, o que eu deixei escrito, eu vou mandar material pra vocês, e eu espero que a gente vai discutir isso bastante também, né? No curso. É toda a ação do LPS, das endotoxinas, né? Como essas endotoxinas, que são... Aqui, ó. Deixa eu ver o que eu tinha colocado aqui o lugar. Porque, assim, a LPS, ele é... Ele faz parte das bactérias grannegativas, das bactérias que são patogênicas. E, quando começa a aumentar essa... Quando existe uma desbiose e começa a aumentar a produção de LPS, ela começa a ativar o NF-Kappa-deta e aumentar muito substâncias pro-inflamatórias. Então, na verdade, uma endotoxemia, pra ela existir, a primeira coisa que vai ter que existir é uma desbiose. Então, os desequilíbrios da composição da microbiota intestinal, que é o principal fator relacionado ao aumento de LPS, eles foram associados com a suscetibilidade a infecções, desordens do sistema imunológico e, recentemente, com desencadeamento de resistência insulina e, claro, pra quem tem predisposição genética, o ganho de peso, entre outros distúrbios metabólicos. Recentemente, endotoxemia metabólica, caracterizada por um aumento dos níveis de LPS no soro, foi demonstrado como sendo um fator inflamatório causador de resistência insulina. E essa exposição crônica ao aumento dos níveis de LPS no sangue é um fator de risco, não só, quer dizer, para resistência insulina, porém, porque essa endotoxina, ela pode induzir uma resposta imune e ativar vias que levam a uma inflamação crônica subclínica e, ao mesmo tempo, inibir várias etapas da sinalização da insulina. Assim, a resistência insulina induzida por endotoxemia pode contribuir para desenvolver vários sintomas relacionados à mesa, como ganho de peso, aumento de gordura abdominal, desenvolvimento de diabetes tipo 2, alteração de triglicérides, colesterol, hipertensão, aumento de ácido úrico, tudo que eu já tinha falado pra vocês. Como a microbiota intestinal é a principal fonte de LPS, os resultados dos estudos disponíveis até o momento sugerem que o tipo de alimentação ingerida pode prevenir a ocorrência de endotoxemia e seus efeitos deletérios sobre a sinalização da insulina. Então, a gente sabe, obviamente, que a obesidade é um desafio para a saúde pública, infantil mais do que nunca, e eu acho que a gente tem que saber realmente trabalhar, modificar esse processo, trabalhar bastante a suplementação quando ela for necessária para esse processo. Mas o que nós podemos e devemos fazer? Prevenir. Então, a gente sabe que a evidência atual sugere que a microbiota intestinal afeta a aquisição de nutrientes, a regulação de energia e uma infinidade de vias metabólicas do hospedeiro, sendo que grupos de pessoas obesas e magras podem apresentar diferenças no tipo de micro-organismo. Claro, a alimentação é diferente, né? A fermentação de proteínas mal digeridas, inclusive glúten, leite e outras, pode aumentar a proliferação de bactérias proteolíticas, aumentando o número de femicutes. E nos estudos atuais, foi reconhecido que existe um aumento de femicutes em indivíduos obesos, sendo que esse gênero de bactéria aumenta a extração de energia dos alimentos. Então, compreender a interação entre os micro-organismos naturais do organismo e o hospedeiro, contribui para compreender a funcionalidade da microbiota. A qual é responsável pela maturação e modulação de vários sistemas, como sistemas imune e endócrino. E essa, por sua vez, é totalmente independente do nosso hábito alimentar. Então, eu não vou conseguir ter uma micro-organismos saudável se eu não tiver um bom hábito alimentar. Então, vamos lá. Qual é o maior foco do tratamento nos pacientes com resistência à insulina? Além da manutenção do equilíbrio nutricional, é a mudança do processo que levou a essa disfunção. Então, quando a gente fala na suplementação, quais seriam os principais pontos pensando na suplementação? Eu tenho que pensar na suplementação para melhorar todo um processo de transtorno gastroesofágico, muitas vezes, que já começa não produzindo um ácido clorírico adequado. Eu tenho que pensar numa suplementação pensando em recuperar a microbiota, em recuperar a integridade da parede intestinal. Eu tenho que pensar numa suplementação aonde eu tenho nutrientes anti-inflamatórios que melhoram a ação da insulina, necessários, determinantes para a ação da insulina, mas que também façam com que o organismo tenha mais capacidade de eliminar a toxina. Então, a suplementação, seja na obesidade infantil, seja em qualquer processo que a gente for pensar, ela tem que contemplar as causas do problema e não só os sintomas. Porque eu posso olhar e dar um cromo, pensando nos principais nutrientes relacionados diretamente com a ação da insulina, cromo, vanádio, magnésio, manganês, ômega 3, biotina, entre outros. Mas esses são diretamente... Agora, adianta, se eu entro com os suplementos que vão me fazer a melhora dessa insulina, mas eu não mudo as causas que levaram ao processo inflamatório, às deficiências nutricionais, enfim, aos transtornos digestivos, se eu não mudo isso, eu estou dando uma suplementação como se eu estivesse dando uma metformina. Eu estou dando uma droga para melhorar uma ação da insulina, mas em nenhum momento eu estou mudando as causas que levaram a esse processo. Então, por que a gente fala, vamos falar de suplementação na obesidade infantil? Para a gente começar esse, como diz a Lu, esse esquenta, trazer um pouquinho isso, quer dizer, qual é a ideia? O que a gente quer discutir muito nesse processo todo? É pegar estudo de caso, é discutir, é entender as causas, porque entendendo as causas, eu entendo onde eu tenho que trabalhar com a suplementação. E aí entender todas essas cinquenta, vamos pensar assim, quando a gente pensa em todos esses processos, ou em todas as vitaminas, em todos os minerais, em todos os compostos bioativos, a gente precisa entender quais são todos os fatores que determinam a função deles, as sinergias, os antagonismos, para na hora que eu for suplementar, eu equilibrar, eu equilibrar esses nutrientes e não fazer uma suplementação que eu levo ao desequilíbrio. Por exemplo, o zinco, vocês viram o quanto ele é importante, o quanto ele é determinante na ação da insulina? Ah, bom, então o zinco é importante, eu vou lá e vou dar 20, 25 miligramas de zinco. O que eu vou fazer? Entrar em deficiência de cobre. E o cobre, ele é anti-inflamatório, ele é antioxidante, ele é determinante para a formação das enzimas que eliminam a estamina do organismo. Então, na verdade, não adianta eu pensar naquela ação, naquele processo e não se preocupar com toda essa interação, com essa sinergia dos nutrientes. Então, a ideia é sempre a gente estar, como a gente comentou aqui rapidinho, com alguns pontos que levam a uma resistência insulina, que levam a uma obesidade para quem tem predisposição genética. Ok, mas, da onde vem isso? Como é que aconteceu isso para essa criança? O que aconteceu num processo de formação, numa gestação, no nascimento da criança? Ela foi amamentada? Ela não foi amamentada? Quais foram os fatores que fizeram com que ela tivesse uma microbiota, boa ou não? Como que foi a introdução de alimento? Qual é o hábito alimentar? Qual é o equilíbrio dessa alimentação? Por que que muitas vezes a criança tem dificuldade de aceitar um legume, uma verdura e uma fruta? Pode não ter sido colocado isso para ela da maneira como deveria? Pode, mas ela pode ter uma hipersensibilidade alimentar ou uma deficiência de zinco ou uma deficiência de vitamina A que está alterando o paladar. E nessa alteração de paladar, ela acaba não aceitando legume, verdura e fruta e ela quer coisas com paladar mais forte. E aí vai muitas vezes para o glutamato, para os favorizantes e para outras situações. E aí, como é que eu vou trabalhar esse processo? Muitas vezes, muitas vezes, a gente vai ter que entrar sim com uma suplementação para dar suporte para tirar do círculo vicioso. E a hora que eu tiro do círculo vicioso, eu consigo fazer com que a criança passe a aceitar determinados alimentos antes que antes ela não aceitava. Então, vamos trabalhar bastante isso e a gente, na segunda-feira que vem, vai conversar aí sobre, não sei qual vai ser o tema, Lu, vai ser neurocomportamental? É, transtornos neurocomportamentais. Professora, foi show, só tem comentários aqui, gratidão, excelente, aula maravilhosa. Acho que as pessoas já tiveram uma noção do que vai ser nosso curso, né? Estou encantada. Que bom! A ideia é essa, né, gente? É ser o mais interativo possível e aí nós vamos ter... Só que aí, graças a Deus, nós vamos ter tempo. Vamos ter tempo para poder falar com calma, para poder tirar dúvida com calma, discutir, interagir bastante, porque é isso, eu acho que é isso que faz realmente, né, tirar proveito, de todo esse processo. A gente, eu falo que trabalhar a prática clínica, né, é sempre mais importante do que qualquer coisa, porque, eu falo que o papel aceita qualquer coisa, né? Mas a hora que você pega o paciente na frente, é bem, né, Fernanda? É bem diferente. A prática soberana, né? Com certeza, não tem jeito. Então, olha, na verdade, para quem não se inscreveu, né, pode entrar no link da bio lá da farmácia, ou então direto no site da professora Denise, que é www.denisecarreiro.com.br, aí tem o iconezinho lá de cursos. Hoje também, nós vamos fazer um sorteio de uma vaga, professora. Muito bom. E daqui a pouco a gente vai finalizar, né, e já vai começar a fazer os sorteios, para ver quem é a pessoa, quem é a sortuda ou o sortudo, né, que vai estar com a gente no curso. Vai ter um por fim de semana, um por cada segunda, né? Isso. Um por cada segunda-feira. Tá certo? Tá bom. Ok. Então tá bom, menina. Obrigada. Então a gente se encontra de novo segunda-feira que vem. Tá certo. Até a próxima segunda, então. muito obrigada, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Até. Aí o pessoal agora mantém na live. Vamos fazer o sorteio. Pessoal, então vamos manter, né? Vou liberar a professora Denise. E aí vamos começar o nosso sorteio, então. O Bruno vai assumir aqui, né, Bruno? Vamos lá, então. Agora eu quero ver, hein, pessoal. Eu quero ver agora. Você tá conseguindo? Eles estão ouvindo? Todo mundo tá ouvindo bem. Tô lendo aqui os comentários. Eu quero, oba, sim. Bom, pessoal, não esquece de marcar a farmácia lá. Tira o print, marca a farmácia, marca a doutora. Vamos divulgar aí. Então, eu já tenho três nomes aqui. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu separei já três nomes. E aí eu vou fazer o primeiro sorteio. Se a pessoa não estiver ao vivo, eu vou fazer o segundo. Se ela não estiver ao vivo também, eu vou fazer o terceiro. Se ela não estiver ao vivo, a primeira vai ser vencedora. O que vocês acham? A cinta bacana? Você acha que é interessante? Pra não ficar muito longo aqui, né? Pode ser. O pessoal tá falando. Então, perguntando se tem desconto pra quem não ganhar, a gente vai pegar o seu contato e depois a gente entra em contato. Vamos checar a questão dos descontos. Se não tiver ninguém aí, dá pra ver o que eu quero. A maioria tá falando ok, mas tem gente que tá falando que... Não, só quem estiver ao vivo. Então, é que só pra não delongar muito, né? A gente preferiu optar dessa forma pra não ficar... A gente ficar aqui até 10 horas. Eu acredito que tem gente que não jantou ainda. O pessoal tá querendo descansar. Vamos fazer dessas três formas aqui que vai ficar mais prático pra gente, beleza? Então, vamos lá. Chegou a hora, então, do sorteio. A primeira pessoa que foi sorteada, eu quero ver... Vamos lá, então. A primeira pessoa foi a Fabiane Aparecida Zagini. Agora eu quero ver se ela está online. Se a Fabiane Aparecida Zagini estiver online, eu quero que você comente aí. Olha, quase eu. Jurava que eu... Olha, eu quero ver, hein? Quanto tempo, hein, pessoal? Um minuto a gente espera? Ou tem que ser assim? Já deu. Então, vamos lá. Então, vamos pra próxima? Já era. Já era, vai. Tá, beleza. Então, já foi. Próxima, então. Vamos pra próxima? Vamos pra próxima. Vamos abrir aqui. Nossa, o sobrenome é um pouquinho difícil, mas vamos lá. Débora. Tem alguma Débora aí, ó? Vamos ver. Débora Carana. Débora Carana. Eu, 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 eu. Aí! Pode ligar o vídeo, se quiser. Peraí. Deixa eu ligar aqui. Quero ver. Pode ligar o vídeo. Olá, boa noite. Já achamos ela, então, aí, Débora. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. É isso aí. Depois nós... A gente entra em contato. Nós vamos entrar em contato com você certinho pelo WhatsApp, tá joia? Tá ok. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Vamos deixar a live gravada, tá? A reunião vai ficar gravada, depois vou editar certinho, vou mandar o link pra vocês lá no grupo e no canal do Telegram. Acho que todos têm o contato da farmácia também. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. E amanhã a gente tá à disposição. Hoje ainda, né, Bruno? Ah, hoje. Pode mandar aí. Tô à disposição. E até a próxima segunda, o próximo tema é transtornos comportamentais. Falar de ansiedade, falar de vários assuntos aí, que acho que nessa época tá bem a flor da pele, né, tudo isso. Os slides vão ficar disponíveis também, tá? O grupo, quem tiver com dúvida, pode mandar. Entra no Instagram da farmácia lá, manda um direct. Quem não tá no grupo ainda, manda lá. Ah, eu quero entrar no grupo, quero entrar no canal do Telegram. Então, joia, a gente vai encaminhando vocês. Beleza? Vamos encerrar aqui por enquanto, então. Beleza. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Não foi, né? Não foi.